Pareceu aqui rapaz no canal acabou de fazer um vídeo aqui dando um presente para o Brutinho Brutinho não gostou entrou ele para dentro, Brutinho me dê uma bachurada também rapaz é que eu acabei de trazer um presente como é agora tu disse que vai pedir para dar uma volta na moto dele é porque andei na tua e o pessoal estava querendo que eu ande na tua vem aqui Brutinho, Levi está te chamando aqui de novo ei Brutinho não é sacanagem não agora, vem aqui rapaz eu estou te chamando aqui anda, senta aqui vem aqui eita andei quebrando aqui a mesa, eu estou em uma força monstra batia aqui ó, chega trincou um pedaço ó não, não é mais negócio de besteira não, de sacanagem não eu vim te pedir aqui uma outra coisa eu queria dar uma volta de motinha, não tem? e aí, só quem tem motinha quem é que tem motinha aqui? rapaz aí tu pode procurar aí quem é que tem que aqui em casa não tem motinha não, tem não? não tem motinha não já começa rapaz, vocês não vão se unir nunca na vida o capa vem na casa dele, por tanto tempo que eu vim aqui o capa vem para dar rota em uma porqueira que o capa tem, o capa fica mentindo o capa fica mentindo porquê que porquê? porquê? vai quebrar de minha moto que tu está falando que é porquê? você disse que não vai quebrar de minha moto peraí, peraí, peraí peraí, peraí não, não peraí, peraí peraí, peraí, peraí o rapaz me derrubar, rapaz também dentro de minha casa vai quebrar de mim, deixa a minha moto de porquê peraí tira só isso aí tu querido, tira a minha moto ei, ei, bruto, bruto peraí olha se quebrar vai para lá bruto mas ele quer dar uma roloquinha em tua moto rapaz galera, ele está zangado porque ele acabou de apontar uma pegadinha ele quer dar uma roloquinha em tua moto e a roloquinha em que moto? na tua e cadê a tua? eu quero dar uma volta na tua depois se arrebenta para a carreta perto que a minha, 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 minha tá sem gasolina tá sem arco e roda, perdeu os negócios dela eu boto ela no ombro, bora eu boto o ombro para andar não vai andar com ela nem no ombro não, rapaz ela vai andar em cima dela o que que tem? ah o que foi rapaz? ela vai andar em cima dela então e tu é uma besteira? só não, tu não disse ela sem pneu, sem roda, sem não sei o que eu boto no ombro e sauda se arrebenta para a carreta perto porra aqui é aquele da peste eu posto, então eu vim pagar na peste pois cuide e te arrebentar agora só porque eu disse ela no ombro e tu você deixa você deixa de discussão que discussão não dá em nada, só dá em problema não dá em problema ó ó ó ó eu joguei um fregador para você se alertar pois se arrebenta para a carreta perto e a motinha está onde? cadê a motinha tua? a minha mota está ali, está guardada vamos embora também não venha mais em tua casa porque se eu vim aqui pronto e a mais feliz minha vinda é hoje se arrebenta vai 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 se arrebenta é três matas para baixo, para baixo e a última de cima é mesmo a última de cima vai se arrebenta vai se arrebenta vai se arrebenta vai se arrebenta foi o francil que apoiou foi o francil que apoiou não ele vai se arrebenta ele vai se arrebenta vai se arrebenta ei 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 pare aí não, não, não ele vai se arrebenta ei leve pera aí não, não vai lá leve pega a minha mota derruba Pega minha mão e está roubando! Rapaz Francisco, pega a cabeça... Pega a cabeça na mão. Sabe o que foi o que o Francisco falou? Pode assistir o vídeo depois. Sabe o que o Francisco falou? É três marchas para baixo e uma para cima. Três marchas para baixo e uma para cima. Arrubando o IP! Pega! Pega! Pega minha mão e está roubando! Pega minha mão e está roubando! Puxa, meteu tomate nos matas, olha! Oxe, esse bicho é doido! Puxa, meteu! Olha, fala da porra! Oxe, meteu em casa e vai dentro do mato! Bata! Boa lei! Cadê? Cadê a entrada de cascavel de frisquidinho aí, pega a cascavel. E está cascavel ou só negada? Pega a cascavel. E aí bruto, bruto, pera aí deixa eu te dizer, deixa eu te dizer aqui, vem aqui pera aí, pera aí deixa eu te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí deixa eu parar, tu faz ele assim ó, finge que está amigão dele, finge que está gostando, aí pega cascavelos finge que está gostando de que? De Leviê, Levizão, desculpa aí, não sei o que mais lá tipo pedindo desculpa para ele, cadê ele trocar as cascavelos? Sai do meio, sai do meio E que vai caí vai fazer o bagagem puxar a casa mesmo cadê o antalho de cascavelos que tem aí? Ela está me fazendo bastante do bagagem Vai batendo, ela explodir dentro da piscina, ei ele da levedura aí. O bagaço, o bagaço, vai! Ei, ei, mas depois vai gravar coisa! Ah, fizeram na linha. Fizeram na linha. A Maria. Pega pra cá 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 Eita bagaceira Que foi isso aí Francisco Eita Ei 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 Para aí Bruno Ele vai parar Ele vai parar Entrou pra dentro de sua casa Entrou e vai pra dentro de sua casa Bruno Ele é o trabalho dentro da tua casa Arrumado! E a fila dela! Arrumado! Cando lá tá falando a boda dela Ei bruto! Bruto! Ai! Fala pra onde? Oi bebê! Levito vai caçar pau pra cabeça, Levito! Arra marido! Cadê? Trancou as portas agora, agora Não é três dentro não, ele tinha uma bruma aí Se trancou com raiva Vai! Fala da puta! Vai! 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 Bruto não gostou não A televisão vai ir embora que ele não é besta Ei bruto! Bruto! Cadê tu bruto? Bruto! Cadê tu bruto? Cadê? Cadê? Tu bruto? Tu bruto? Tu bruto? Tu bruto? Tu bruto? Tu bruto? Deixa o like e se inscreva! Para tu sair com o botão Para você cascavel Para você cascavel Toma! Toma! Sai para cá para eu te dar cascavel Vai lá né boda Rapaziada deixa o like e te inscreva Ei! Deixa eu te falar Mas deixa eu te falar Ele está com um comércio agora Vendendo um monte de coisa aí Vamos embora lá Que? Levi Que? Um comércio Eu vou contratar Eu vou contratar Mas nós vamos falar o bagaço lá também hein rapaz